O Honda Civic é um dos favoritos dos turnadores de rua há décadas, com seu equilíbrio entre potência de tração dianteira e manzinha. O Top R traz esse padrão de desempenho a um nível totalmente novo. Bora que bora, meus cupidinhos! Mal posso esperar para levar isso para a pista. Eu também! Aqui você cria a sua melhor experiência de corrida possível, ajustando a dificuldade e o conjunto de regras. À medida da evolução de suas habilidades de corrida, tente aumentar a dificuldade para ganhar mais créditos para comprar outros carros. Vou atirar um dos dois, das duas. Vamos ver se está saindo ali. É, a parada é essa, velho. Tem que estar do game e minha voz. Estão os dois saindo? Então, vamos embora. Bora de força. Só parei do outro por causa da chuva, né? Agora não está mais ou não, né? Você precisa completar algumas voltas de treino. É o seu momento de aprender o desenho da pista e se adaptar ao controle do carro. Eu defini um tempo-alvo para a sua volta. Se tiver dificuldades para alcançar o tempo de volta, considere alterar as configurações de dificuldade antes da corrida. Agora, vamos embora. Caralho, mano. O motor dessa porra, velho. O treino é a parte fundamental de qualquer evento. É nele que aprimora suas habilidades com a última montagem na pista onde vai correr. Ao treinar, você ganha créditos. E nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência antes da corrida. E nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência. E nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência. E nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência. E nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência. E nós monitoramos a nossa meta de tempo na última volta. Continue assim. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Os pilotos e seus carros se preparam para a corrida que vem pela frente A pista está cheia hoje para o primeiro evento Tempo de sobra para avaliar outros competidores antes da corrida Caracala com o Fox Bora A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Mais uma volta. 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 Cada circuito apresenta segmentos que podemos usar para avaliar seu desempenho geral na volta. Vamos cronometrar o tempo em segmentos importantes. Como que acabou de concluir? Para ver onde você pode melhorar a técnica de pilotagem. Experimente onde frear ou quando acelerar e encontre sua linha de corrida perfeita para reduzir preciosos segundos do tempo de volta. A CIDADE NOVA Caralho, é muito real isso aqui, malandro. Olha só você! Esse foi o seu tempo mais rápido para esse segmento nessa sessão. Continue assim e certamente vamos chegar ao resultado que buscamos hoje. Mano, os Pernilongo aqui é disputando com o tempo, disputando com o Pernilongo, tá bravo. A CIDADE NOVA Ótimo trabalho no treino, hora de correr. Seu carro para nos boxes. E aí E aí E aí E aí E aí O sol dourado da tarde atinge os motoristas ao lado de seus carros. O sol dourado da tarde atinge os 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 carros. Mais uma, termine com tudo. Mais uma, termine com tudo. O sol dourado da tarde atinge os carros. 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 Muito bem. Terminamos em P1. O sol dourado da tarde atinge os carros. O sol dourado da tarde atinge os carros. Caldera para receber os carros. Caldera para receber toda a tarde atingeos. Caldera para receber todas as carros. O sol dourado da tarde atinge os carros. Talder e abdico os carros. Este é um resumo De como o desempenho do seu carro Vai mudar quando instalarmos as peças pra você Nossa, mano Aí dá ruim, hein 55 3.1 Frenagem Mas pra controlar o veículo Fica ruim, não Agora que temos algumas peças novas instaladas Vamos pro nosso próximo evento Não fica bom, não Não fica bom, não Não, pera aí, meu filho Aê, tá Aê, porra Original Duzentos de CP, malandro Duzentos de CP Eu posso saber o seguinte motivo Eu posso saber o seguinte 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 Eita porra O sol brilha no céu azul claro Seu carro acelera até os boxes para entrar na pista Eita porra 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 Ouviu? Vamos lá. 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 Seu carro sobe os boxes até os boxes. Arruma carroz. Vamos lá. 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 Finalidade. Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Já vai ganhar essa corrida aí É, caralho É, porra Caralho Aí eu Aí eu tomei Ah, porra Isso não Ah, porra Isso não Ah, porra 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 Simulação mesmo A hora que eu colocar o volante E eu ligar o volante tudo eu vou dar uma simulação Aí o bagulho ia ficar louco Peraí Peraí O Poeta nós tá só treinando, ganhando os pontos Negando o G pra trocar em jogo Oi Vai ver Fala mano, eu já fui no Santos umas 10 vezes Se eu não tomar lá não é Escreve aí Ontem mesmo eu fui lá A 11 de ontem né O 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 sol brilha sobre os motoristas que aguardam os carros para dar a largada O 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 Hoje em dia O Tecnologia Hoje em dia Você não sai de trás do celular ou do computador, você pede os bagulhos e chega na sua casa O Aí eu acho que os correntes de tanto tomasse bonde aí de A casa do selo, inventaram, eu lembro que inventaram carta social Aí era baratinho, tá ligado? Aí era baratinho, tá ligado? O Esquema nas cartas era muito foda Você vê a cabeça Nossa, velho Agora é louco, mano Não, mano, não era cola Cola de sapateiro, nós cheirávamos mesmo Era cola de sapateiro É Era uma cola que tinha lá, mano Os caras arrumavam não sei aonde aquela porra Era cola de Tipo essas cola quentes de hoje em dia Que tem aí pra Os caras vendem de bastão Mas era uma outra cola lá, você esquentava ela, tá ligado? Fazia com dura hipóxia, era mais barato Era fácil de arrumar Tinha uma tampinha de garrafa amassava Colocava os papel colorido Fazia os bottons, tinha um monte de bottons do color Olho seco Hoje em dia você quer comprar um botton com zicox, resíduos Tem Clash Nada da Inglaterra você compra pelo correio aí, velho Ombra pelo Pela internet aí, vem pelo correio Tá ligado? Realmente Não tinha nem acesso aos caras lá fora Depois que a gente escolou Acesso dos caras, tinha um maluco que traduzia As cartas pra lá e mandar pra Europa Falando era da hora Demorava 15 dias pra chegar uma carta lá Era 10, 15 dias pra chegar O correio esplandês Até hoje mano Eu percebi uma carta dos caras do Baruchers Até hoje mano Nossa, a maior alegria da porra Pra traduzir o bagulho O bagulho era em... Tipo o alemão, sei lá mano Tem uns material aí Tem muita coisa aí Perdi muita coisa Tem muita coisa Cara, o real faça você mesmo né mano A mulher ali, faça você mesmo A gente tinha, entender, autogestão mesmo, velho, entendeu? Não dependia de ninguém pra fazer, velho, entendeu? Visual nós, nós que fazia, tá ligado? Hoje em dia o cara vai na porra de uma loja e compra uma camiseta de banda. Nós que montava, cortava, recortava, aprendi a fazer cinco squint, tá ligado? Silcar a camiseta, fazia tela, comprava nylon na galeria, na 24 de maio. Tá ligado? Colocava nas lâmpadas, velho. Olha a lâmpada, velho, estourou a ponta de luz pra fazer camiseta, velho. Fiz esse bagulho de madeira, tipo, parecia um bagulho de galinha, de chocar pintinho, tá ligado? Chocar ovo, velho. Parecia uma chocadeira, velho. Aí o meu pai viu, meu pai, que porra é essa? Vai chocar galinha agora aqui? Vai chocar pintinho dentro de casa? Que caralho que é esse? Aí vai explicar pra ele que aquilo era pra fazer as telas. Aí comprava o nylon, mano. Ó, era mó da hora, velho. Era o maior tramo e nós tínhamos orgulho pra caralho na fila, né, velho. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Hoje em dia as coisas perdendo o sabor, tá ligado? Talvez já tenha sentido. Acho que era no sétimo andar da galeria, só vendia tela. Tinha as telas prontas e tinha o nylon pra, que era mais barato. Aí comprava o nylon, arrumava as madeiras, fazia o bagulho. Aí fazia os desenhos, o maluco desenhava pra caralho. O maluco lá de Brasília, morava em São Paulo. O maluco, mano, muito pobre, mano. O maluco fazia igualzinho, igualzinho o desenho das bandas. Mas é, velho. Hoje em dia é mó modinha do caralho, tá ligado, mano? É o que eu falo, mano. Cada um dá uma geração diferente, tá ligado, mano? É outra ideia do teu rolê. Entendeu? Olha lá. Aumentar as dificuldades. Mano, é que essa pista é mó estranha, mano. Senão eu ia lagar lá por último, lá. Lagar em terceiro, logo, e segurar a corrida. Vou dar 300, mano. Ah, tem que dar pelo menos, é... Décimo terceiro. Um céu noturno estrelado saúda os pilotos que aguardam no grid de largada. Não tá vendo céu noturno nenhum, não. A gente tá doido. Ele cheirou quando um bote. O cara, você vê punk e bolsonarença, velho. É coisa que eu nunca imaginava na minha vida. O banco e comunista, na época, tiram as pregas lá. Que falam que era comunista. Olha só. Olha só que bolsonarença de cair o cu da puta, né, velho. Descapoyei, descapoyarei nenhum tipo de governo. Veja, ele colocou a direita e a esquerda no centro da puta que pariu. Foda. Estão todos escravos no balde de lixo. Foda. 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 Pegou uma banda punk aí. Aqui de Gambinas aí começou a perceber ali no Insta ali. Não conheço os mulaques não. Só vi os bagulho de escada. Tronto de escada da hora. Se eu pegar o nome dele direitinho aí e colocar aí pra galera. E aí E aí O dia do que eu sei A luz correção a repressão a salvação policial Me fodir Me fodir O céu se fechou a chuva começou aí não dá 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 Vem lá e não se mudando A chuva dando, os buracos se poupando os buracos se poupando os buracos se poupando Caralho! Caralho! É isso! É, eu soube! No tempo que era bom ainda, Ratos de Corão, Betinho era baterista. Não tinha o Costa do João Gordo. O João Gordo só tem da hora a voz. O resto... E olha que eu andei com ele, lado a lado. Restão 3 A sensação de ir na minha casa. Aquele que ele bateu aqui. Eu acendei na casa dele também. Diz que agora ele com a mulher dele, tá fazendo até uns bagulho da hora, tá ligado? Pelo que eu sei aí, os amigos de São Paulo aí, tá ligado? Falou que ele tá fazendo um trampo da hora lá de ajudar os moradores de rua, pá, tá ligado? Da hora! Na verdade, é um merda, velho. Outro capitalista do caralho. Sempre foi, velho. Não é aquele cara lá, vou tirar o sustento, o padrão, o carrico, pelas costas do movimento do banco. Esse era o objetivo do cara, velho. Isso é errado. O cara tirar o dinheiro, cobrar ingresso, beleza, velho. Tá ligado? Agora o cara ia tocar em Angélica, malandro. Tocar em, tá ligado? Tato louco. Aí não dá, né, pai? Tô dando a nota do movimento. Se ele quisesse dele, a pessoa dele é uma coisa. Igual ele lá na MTV. Agora levou a raça de corão, pá. Para, pá. Para, pá. Esperando. Ficou no novo povo. Ficou na Nigélica, sei 그것so. É o ole doido, mano! Rolando da época E o outro rolê de amigos sair com a gente e não voltar mais Uma hora ir para o hospital e sair é normal E para o rolê 10, 20 e voltar 4, 5 O resto do hospital quebrado, aí era normal Agora sempre o rolê você e seu camarada e o cara no outro dia você sair do hospital Ou não conseguir fugir da treta, tá ligado? E ir no enterro do cara é foda, mas é louco demais O que aconteceu esses rolês comigo já Aí deixa pirado, velho Hoje em dia eu não bebo nada alcoólico, tá ligado? Não uso nenhum tipo de droga Não é só ir para dar conselho para ninguém não, tá ligado? Mas cada um pega a visão, né? A gente é um ensinamento, tá ligado? Sou melhor do que ninguém Não puder me passar de bagulho bom aí para A rapaziada, com certeza, não vai passar, velho Não vai passar a letra errada não Esse cara que tem um conceito, ah, um baseadinho, vai lá fumar aí, parceiro Cada um, cada um O seu aconselho é você a não fazer Você quer fazer ele Quem sou eu para falar E quem cheira, quem fuma, tá ligado? Isso eu para falar De quem cheira ou quem fuma, né? Ah, nunca te dei porra nenhuma É igual aos Racionais Só os músculos Racionais da Antiga Não no seu lado de curtir Racionais Eu fui para uma acção central Muito Conheci o Eduardo Tive o prazer de conhecer o Eduardo Conheci o falecido Dudu, tá ligado? Mas Ponto A maioria das ideias dele eu abraço Uma ideia da hora Nem todas Tá ligado? Nem todas E é isso E é essa a parada, meu irmão Mandou muito bem P1 Não, o pior é sair da pá, mano É 80 mesmo Bravão mesmo, tá ligado? Até asa de barato eu já peguei dentro da porra do cigarro Isso é louco Para comprar ainda tem que, tá ligado? Fazer um rolo ainda com o cara da padaria Tem uns aerotrunk aqui e fazer um comercial para pegar em cigarro É foda Agora café é café, eu sou viciado no último, mano Café é foda Café é vida Cadê, mano? Volto mais para o meu carro Corrida para É isso, rapaziada Vou terminar a live aí, tá ligado? Deixa eu só Ver qual é o que é desse rolê aqui Olha lá, tudo fechado ainda Tem que conquistar coisa pra caralho aqui, ó Desempenho prático aqui Performance Pica das galáxias, hein? Tem coisa pra caralho pra fazer aqui Vamos ver se amanhã, se tiver um tempo pá, mano Colocar o volante aí, tá ligado? Ver se coloca a câmera aí Ver nós se matando no volante aqui Colocar mais real, né, mano? Colocar muita arcade e deixar aqui mais pá Mas é isso, rapaziada Deus abençoe aí Daqui a pouco a gente volta aí Quem puder colar daqui a pouco na live aí É sete e vinte e cinco agora Umas oito e meia, nove horas no máximo Aí tamo abrindo a live de novo aí Se não chover Beleza? É nóis, mano Se não chover, tamo aí, mano E valeu, valeu mesmo, Fox É nóis Fica com Deus, rapaziada É desse jeito Bom feriado aí Bom final de feriado pra vocês aí E quem quiser encostar na BGS no sábado aí Se Deus quiser, tamo por lá Valeu Forte abraço a todos Daqui a pouco tamo aí Nóis que voa Valeu, obrigado pela rede Obrigado quem encostou aí Fui